Esse feriado de carnaval, mas já com um coração em preparativo para o período da quaresma, que começa na próxima quarta-feira, dia 14, e claro que a gente quer ajudar você a viver esse período que é tão importante, que é tão especial para a nossa igreja, em preparação para a Páscoa, que é a nossa data mais importante, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação. Então a gente quer te ajudar nesse período da quaresma a viver, a refletir realmente. Então a partir da quarta-feira, dia 14, a gente estreia aqui o programa Reflexões para a Quaresma. Todos os dias em três horários, está aí na tela para você, olha, 7h15 da manhã, 1h da tarde e 10h30 da noite. Então para todo mundo, se você trabalha durante o dia, você pode assistir à tarde ou à noite, ou se você trabalha à noite, pode assistir logo cedinho. Então é realmente uma catequese, um momento para você parar, para você refletir em preparação para a Páscoa. Acompanhei um pouquinho aqui das gravações, dos preparativos, está um programa realmente muito rico, com conteúdo espiritual importante para a gente viver esse período de preparação para a Páscoa. A partir da quarta-feira, então, dia 14, em três horários, 7h15 da manhã, 1h da tarde e às 10h30 da noite. Aí no domingo tem um horário diferente aí para você, olha, 7h15 da manhã, meio-dia e 45 e às 10h30 da noite. Convido você no dia 14 de fevereiro, quarta-feira agora, início da quaresma, até o dia 22 de março, que é onde a gente termina ali o período da quaresma, em preparação ali para a Semana Santa, um período de reflexões para essa quaresma, fica o convite. Já vou aproveitar esse gancho para falar o que eu falei ali no início do programa, né? Quaresma é sempre aquele período que a gente faz algum sacrifício, vou deixar de comer alguma coisa, vou deixar de fazer alguma coisa que eu gosto muito, como sacrifício, como penitência. Mas o Papa Francisco já falou que o sacrifício, se ele não é revertido em ajuda ao próximo, ele não é válido, ele é vazio. A quaresma é para isso também, para a gente pensar sobre isso, em ajudar o próximo. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que tem dedicado a vida a isso, ou os últimos seis anos da vida dela, a isso, a ajudar o próximo. E mais importante do que isso, ela vai explicar muito melhor do que eu, mas fazer a ponte entre quem precisa tanto de ajuda e quem quer ajudar, quem quer fazer a doação. Viviane Nunes já está aqui comigo, boa tarde. Viviane, bem-vinda ao mulher.com. Boa tarde, muito obrigada. Eu tenho aqui a sua ficha, digamos, o seu perfil, jornalista, pedagoga e futura assistente social. Mas eu acho que mais do que tudo isso, você é uma pessoa que se dedica a fazer o bem, não é isso? Exatamente. Foi um desafio numa terapia, que eu fui desafiada a fazer alguma coisa digital e fui desafiada a descobrir o que eu mais gostava de fazer. E aí você começa a analisar, né? E tem um histórico de sempre fui voluntária, sempre gostei de ajudar o próximo. Então aí eu pensei, vou institucionalizar isso. E aí comecei a mobilizar os parceiros e a missão do nosso grupo, que chama-se Atitude Sorriso, e o terceiro link, exatamente o que você falou, entre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar, né? Eu conheço os locais, então pode ficar tranquilo, né? Eu vou nos locais, vejo se é sério tudo. E aí a gente começa todo um processo, uma campanha para fazer arte, divulgar para os parceiros, mobilizar. E o mais legal, assim, do nosso grupo é que a gente olha para a instituição, para o lugar que precisa ser ajudado e fala o que você precisa de ajuda, não é o que a gente quer fazer, né? Isso eu acho muito bacana de deixar, assim, bem destacado. Então aí o local, né? Porque a gente também, por exemplo, já restaurou uma praça. A gente analisa e arrecada fundos ou doações e vai fazer a ação todo mês. Quer dizer que isso nasceu de um processo seu, de transformação, né? De análise pessoal. Pessoal, isso. Foi assim que eu descobri a minha missão, o que Deus sonhou para mim, né? Como missão aqui na Terra. Foi assim que eu descobri. E o grupo já tem, Grupo Atitude Sorriso, então, que foi fundado pela Viviane, já tem seis anos? Seis anos. A gente começou com a Carol do Farol, que é uma moça que vende a bala e pano de chão no farol. E eu tinha muito contato com ela e vendo toda a dificuldade, nossa primeira ação foi com ela. E aí a gente mobilizou e aí eu comecei a conhecer os lugares, né? Então nós temos vários lugares que a gente ajuda. Nós temos a Cotique, que nós somos agora em janeiro, que são crianças que moram lá, que tem paralisia cerebral associada a algum tipo de deficiência. Temos o Arsenal da Esperança, que acolhe 1.200 homens de rua e refugiados. Um trabalho belíssimo também. No Natal passado, nós fomos lá, ajudamos na doação dos presentes de Natal, para você ver sabonete, escova de dente, meia, essas coisas, né? Temos também o Asilo Abrigo Irmã Tereza, que nós temos um voluntário cabeleireiro. A gente vai lá, atinge, corta o cabelo das velhinhas, corta as unhas, faz interação. Temos também a Liga das Cegas, que acolhe oito senhoras com baixa deficiência e que elas precisavam pagar uma conta. A gente fez um bingo solidário. Então, todo esse processo de ter a ideia, fazer a arte, divulgar para todos os grupos e mobilizar as pessoas a fazerem o bem, né? Que é o que você estava falando. Cada um fazendo um pouquinho para uma coisa muito maior, que é o bem. E o que você falou, né? Acho que você faz esse elo, que é tão importante, de saber o que aquela instituição precisa. Então, naquele momento, a Liga das Senhoras Cegas precisava pagar uma conta, né? Que eu, às vezes que estou aqui, não tenho noção que é isso que elas precisam. Naquele momento, é aquilo que vai fazer a diferença. E é ali que vocês atuam, então. Exatamente. Aí nós fazemos a ação e nós marcamos um dia. Geralmente, é uma ação por mês, né? Porque as pessoas estão bem comprometidas, trabalham, estudam. Então, nós marcamos um dia que a maioria pode ir. E aí, nós vamos até esse local, né? Nós já restauramos uma praça também, esse projeto foi bem bacana. Ela era um lixão, uma praça que era um lixo, as pessoas descartavam. Aí nós fomos, agotamos todo o lixo, plantamos, pintamos o muro que estava todo pichado. E hoje, o entorno cuida da praça. A gente não precisa mais ir até lá. Mobilizou as pessoas em volta com essa ação, né? Você sente isso? Que o bem que vocês fazem ali, né? E através de todos os parceiros e das pessoas que doam, ele contagia a comunidade local? Contagia, sim. O exemplo da praça é um exemplo típico. E a gente sempre fala, né? Que a gente está ajudando, no fim, a gente que é ajudado. Porque aquele fim de semana que a gente fez a ação é uma semana abençoada. Sabe? A gente parece que está iluminado, fica pleno, né? Interessante. Quando você ajuda, no fundo, você também é ajudado. Eu acho isso também muito bacana para destacar. Você tem ideia de quantas instituições o Atitude Sorriso já ajudou nesses seis anos? Ah, mais ou menos umas 20. 20. Porque tem muito lugar que precisa de ajuda, muito lugar. Lugar que acolhe crianças ao sol, sábados, para fazer atividades. Nós temos a dona Maria, que tem três filhos deficientes, adultos, homens, que mora sozinha, ela precisa de muita ajuda. Nós temos a Liga das Cegas, conforme eu falei. E outras, nossa, muita... E as pessoas também vêm até nós e falam, olha, eu também preciso de ajuda. Vamos fazer uma ação? Então, aí a gente vai e acaba colaborando com essas pessoas também. E para quem está em casa, né? Que quer doar de alguma forma para alguma instituição, enfim, né? Tem lá os seus motivos para doar. Então, vocês fazem essa ponte até para saber se é uma instituição séria que realmente precisa dessa doação. Exatamente. Você que está nos assistindo agora, são instituições sérias que realmente levam a fazer um trabalho bacana de ajuda ao próximo. Então, a gente... Por isso que essa é a nossa missão, é ser o link mesmo, né? Então, você pode nos procurar pelas redes sociais. Meu Instagram é arroba, ae sorriso. Também deixei meu telefone disponível. Pode procurar. Você que conhece alguma instituição que está precisando de ajuda, também pode que a gente monte uma ação e juntos nós vamos fazer a diferença. Você trabalha hoje com voluntários no grupo? Sim, são voluntários, são pessoas que a gente conhece e vai espalhando, né? E aí eles vão conhecendo e vão falando, olha, eu quero ajudar e começam a participar. Vocês estão hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso, é. Na verdade, eu ainda não tenho um local oficial do trabalho. Por enquanto, é só uma missão mesmo. Mas eu também recolho. Por exemplo, esse mês a gente vai recolher livros, apostilas, CDs velhos e a gente vai entregar na Ecotecno, que eles fazem restauração e reciclagem de todo o material. Então, você que tem o material perdido, você pode também doar e eles fazem esse trabalho. Eles vêm, retiram, é um trabalho belíssimo. E vai servir para alguém, com certeza, né? Aquele que está ocupando espaço lá na minha casa, vai servir para alguém. É, e nós também temos um processo de conscientização. Eu faço lives também. A gente fez live do Setembro Amarelo, que uma psicóloga explicou, né? Para você estar atento ao próximo, né? Isso é que a gente precisa despertar, sensibilizar nas pessoas. Esteja atento a quem está à sua volta. Nós fizemos também a live do Outubro Rosa, né? Que é muito importante, com uma pessoa em tratamento de câncer, que também montou uma casa de brincar e nós levamos uma casa, que chama Casa Vida, que acolhe familiares com crianças em tratamento de câncer do Brasil inteiro e levamos lá para passar um dia, para cuidar das mães. Foi bem bacana também a situação. E olha, agora tem gente do Brasil inteiro te assistindo aqui. Que bacana. É, claro, vocês estão sediados ali em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, mas tem um público do Brasil todo te assistindo. Quem quer fazer doação? Vocês recebem as doações também? Então, eu posso fazer a doação para o grupo Atitude Sorriso e vocês fazem a distribuição, seja em dinheiro, seja roupa que eu tenho para doar, um móvel, enfim, alguma coisa. Sim, com certeza. A pessoa que também se sentir mais à vontade, a gente tem o Pix dos lugares, pode depositar e nós avisamos que a pessoa, através do Atitude Sorriso, vai fazer esse depósito e nós também fazemos isso para quem quiser, né? Através de Pix e através do celular, de doações de roupas, livros, o que precisar. A gente está à disposição. Eu te perguntei um pouquinho antes do programa começar, se vocês são uma ONG, você me falou assim, ainda não? Ainda não. O que falta para o grupo conseguir se tornar uma ONG? É um processo burocrático? É um processo burocrático, precisa ter diretores, né? Pessoas que realmente queiram assumir isso. Então, por enquanto, eu tenho poucos voluntários, assim, que poderiam fazer isso, né? Tem que ter um quórum de diretores, tudo, e é bem burocrático o processo. Mas é o sonho que a gente tem, é que vira o meu mundo. Uma missão. Um local, é uma missão. É um local, né? Que específico para isso mesmo, para receber essas doações, para encaminhar e poder ajudar mais, né? E você colocou aqui para mim no seu perfil que você é uma futura assistente social. Então, uma... Por quê? É uma coisa que me mobilizou, né? Esse trabalho. Eu percebi que eu precisava de ferramentas do serviço social para poder atuar melhor, né? E transformar em ONG. Então, eu estou estudando também agora, faz um ano, que eu estou estudando serviço social para poder me doar mais, para poder dar um outro olhar, né? Para o nosso trabalho. Isso é uma história muito bacana, né? Porque nunca é tarde para a gente começar algo novo e para descobrir esse tipo de missão. Você se descobriu ali nesse serviço. Nosso 43 anos, por incrível que pareça. Que coisa... Você está feliz hoje com esse seu trabalho? Muito realizada. Eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão. E outra coisa que eu acho muito importante da gente destacar isso, o quanto é importante ter a qualificação, buscar o conhecimento, porque a ajuda, ela fica realmente mais efetiva para quem precisa, né? Exatamente. Então, ter um profissional. Ela está se especializando em assistência social. Então, ter esse profissional também com o olhar para a pessoa necessitada. Exatamente, essa é a ideia. Você sentiu diferença, Viviane, de uns tempos para cá? Porque a gente tem algumas pesquisas, né? De institutos aí do IBGE, inclusive, que depois da pandemia aumentou o número de pessoas em situação de rua, o número de pessoas em dificuldade. Você sentiu isso na pele, no trabalho do grupo? Sentiu. Inclusive, o trabalho do grupo na pandemia foi praticamente de doação, porque nós não podíamos visitar os locais, né? Então, isso foi uma queda, porque a gente gosta de ir, conhecer, olhar no olho de quem está sendo ajudado, né? E pintar o cabelo, e cortar, tudo, sentiu bastante. Mas agora, realmente, aumentou muito o número de pessoas que precisam de ajuda. As instituições precisam de muita ajuda agora, né? As instituições também? Também, também. Porque teve uma queda nas doações com a pandemia, né? Muito desemprego. Então, aí eu peço a você, né? Que puder ser nosso parceiro, nosso voluntário, a gente está à disposição nos canais. Quem quiser ajudar vocês, claro, né? O grupo está à disposição aí para você que quer fazer a sua doação para uma instituição, para alguém que precisa. Mas quem quiser ajudar o grupo a ajudar outras instituições. Que tipo de trabalho que vocês aceitam, o que é necessário lá no grupo? O que você quiser fazer de coração. Porque precisa de tudo. Como eu te falei, precisa desde cortar o cabelo do velhinho até ir brincar com as crianças na cotica e contar uma história no Lar Mãos Pequenas que acolhe crianças que sofreram violência nos lares, né? E que, inclusive, a gente não pode nem divulgar foto, tudo. A gente, por exemplo, agora a gente vai tricotar cachecóis para o Lar Mãos Pequenas. 70 cachecóis para doação no inverno. Então, quer dizer, envolve tudo que você puder ajudar e até com doação mesmo, física, né? E olha, o nosso público aqui de artesãs é bem grande. Então, você que está assistindo a gente, que tem um talento aí para o crochê, para o tricô, que de repente mora aí na Grande São Paulo, né? Está pertinho da Viviane, quiser doar o seu tempo, o seu talento para ajudar. Com certeza. Que a confecção tem que começar agora, dos cachecóis, para no inverno o pessoal poder usar. Então, o que a pessoa tiver de talento ou tiver de tempo disponível, né? Porque a contação de histórias, por exemplo, é uma doação de tempo que a pessoa tem. Exatamente. Inclusive, no asilo, eles precisam, eles ficam sozinhos, né? Eles precisam de alguém que vai. A gente já fez uma tarde lá, levou palhaço para brincar com eles. Então, de repente, ensinar alguma coisa para as senhoras e para os senhores que estão lá, que ficam tão sozinhos. E que esse tempinho para eles é rico, é precioso, né? Ajuda a curar mesmo a depressão. Exatamente. Fica com os olhinhos brilhando, assim, quando a gente vai embora. Gratos, né? Porque alguém lembrou deles. E pelo que você me falou, vocês fazem um trabalho completo, Aline, de divulgação até, né? Das ações que vão acontecer. E esse é um trabalho que não precisa ser físico, então não precisa estar pertinho. Se a pessoa mora em outro estado, mas tem esse talento para o design ou se você tem aí um neto que trabalha com isso, quer doar um pouquinho do tempo, as redes sociais, pode entrar em contato com vocês também. Por favor. Para fazer essa doação também que vai ajudar um terceiro, Aline. Exatamente. Eu, inclusive, trouxe aqui uns bótons para você e para a sua equipe, tá bom? Muito obrigada. Olha, gente. Levarei nas mochilas. Que lindo. Depois vou distribuir para todo mundo da equipe. Eu tenho mais para divulgar também o nosso trabalho. É tão importante, né? Onde a gente vai, que as pessoas sejam nossas parceiras também. Tá aí os contatos, inclusive, do grupo aí na tela para você. O Instagram, o WhatsApp também. Entre em contato com a Viviane. Se você tem algo para doar, seu talento, seu tempo, ou até a doação em dinheiro mesmo, que ela vai fazer o link entre a sua doação e essas instituições que tanto precisam, que aí você sabe que a sua doação realmente vai chegar a quem está precisando, a um local sério, porque eles fazem todo esse trabalho de pesquisa, vão lá, ela vai lá pessoalmente ver se é um trabalho sério e esse dinheiro vai chegar nas mãos dessas pessoas que mais precisam, não é isso? Verdade. Exatamente. Uma dica que você dá para quem está assistindo a gente, mora em outro lugar, como é que eu sei se uma instituição está fazendo um trabalho realmente sério? Olha, a primeira coisa que eu observo é se as pessoas que moram na instituição estão limpas e o lugar está limpo. Lugares que a gente visitam, eles estão sempre limpinhos e o lugar também está asseado. É uma coisa que eu observo bastante. E aí depois a gente vai entrando em contato com a direção e observando todos os processos, tudo que foi doado, todas as ações que eles fazem em prol do bem-estar dessas pessoas que moram ali. Vocês fazem esse acompanhamento depois, então, né? Sim, fazemos. Viviane, parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão. É mais do que um trabalho, né? Sim, com certeza. É uma missão. Então, parabéns por essa sua missão. Obrigada. Sucesso e que Deus sempre abençoe essa missão de vocês para ajudar cada vez mais. Agradeço de estar aqui e de poder divulgar esse trabalho, porque eles precisam de muita ajuda. Espero que você volte aqui para me contar que vocês viraram uma ONG e estão ajudando ainda mais, porque o objetivo é esse, né? Exatamente. É se institucionalizar, né? Se tornar uma instituição para realmente ajudar muito mais pessoas que precisam. Combinado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa semana, bom feriado de carnaval. Obrigada. E volte sempre para divulgar o seu trabalho, a gente está sempre à disposição aqui. Muito obrigada. Que bonito isso, né? Que trabalho mais lindo. E esse então fica aí, se você puder ajudar, fica o convite.